E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera, vai ser a vingança Nós vamos com tudo que esse camarada aqui galera, porque não dá pra ver o nome dele aqui ó, cadê? Vamos ver aqui o nome dele aqui em cima aqui ó, não dá pra ver galera, essa porra do nome Galera, ele veio aqui e me roubou galera, roubou minha história de carvalho, mais de 200 histórias de carvalho Tô irado com ele, tô revoltado com ele e vou, vamos partir com tudo aqui galera, vamos partir com violência aqui pra essa caixanga aqui Tomara que esse maluco seja de carne de pescoço pra briga ficar feia aqui, nós vamos com tudo Bota o like aí quem tá curtindo essa série de invasão galera, e agora é a vingança A vingança é um prato que se come frio galera, e vamos com tudo aí que aqui é Tubarão a lenda Nós somos carne de peixe, vamos botar aqui as paradas aqui galera, eu tô assim ó, boladão Vamos botar essa parada aqui ó, pra gente não dar mole pra cojar, que joga essa ramita pra cá Beleza? Vamos, ó, já tem uns bichinhos aí ó, a árvore, caraca, que porra de base é essa galera? Não tem porra nenhuma na base do cara? Olha aí, tem uns caixotes ali Tem uns caixotes aqui ó, uuuh moleque Base estranha da porra, não deve ter porra nenhuma aqui galera, vamos entrar aqui Vamos ver se dá pra passar aqui, não dá pra passar aqui, vamos ver se dá pra passar aqui Também não dá, cara, o cara veio com a base do maluco, veio me roubar mané Que que é isso cara? E roubou, ele levou um zílio, tem maneiro, eu esqueci de tirar meu Meu caixote de tora de carvalho ali cara, e porra, fiquei bolado agora, fiquei bolado com essa parada aí ó Vamos ver o que tem aqui nesse, ó, não sobe não, beleza, show, vamos ver aqui ó A motinha dele aqui ó galera, a motinha dele aqui ó, fuleirinha, fuleirinha É, não tem nada na moto do cara, nada na moto do cara, o cara tá começando agora, tem Esse caixotezinho aqui, tem essas paradas aqui, quer ver que aqui dentro não tem porcaria nenhuma galera Não tem porcaria nenhuma aqui, quer ver? Ó, aqui não tem caixote, tá vendo? Só pela janela aí ainda dá pra saber que não tem caixote Beleza, aqui tem uns caixotes pra cá, vamos ver, cara, tô em dúvida aqui onde eu vou cara Tô em dúvida pra ver onde eu vou, vamos ver aqui ó, se tem mais alguma coisa pra cá ó Esse caixote aqui é troll, pode ter certeza cara, não vou nem abrir ele, não vou nem abrir ele Tem um espaço aqui, vamos ver esse espaço aqui galera, vamos ver esse espaço aqui, se tem coisa boa Beleza, só bagulho de janela Aqui tem um caixotinho aqui, não tem um caixotinho aqui? Tem um caixotinho aqui, cara, tem um caixote na árvore galera, como é que pega esse caixote aqui? Que isso? Tem outro caixote aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, aqui tem mais? Não, aqui não tem não galera, aqui não tem Rapaz, primeiro tem que vasculhar a base, tá galera, sem pressa, pra não dar ruim, valeu? Pra não dar ruim, você tem que verificar a base do camarada, beleza? Vamos voltar por aqui, de novo aqui pra gente ver aqui ó Vamos descer aqui, vamos lá embaixo lá, que aí a gente vai ver se a cobra fuma aqui ou não, tá galera? Beleza, o que é isso aqui ó, vamos passar aqui? Eu passei aqui já cara, eu passei aqui já, mas vamos lá, vamos lá, vamos ver se tem Ah, aqui ó, aqui tem um espaço vazio e violento aqui, tem um caixote aqui, dois Três, tem um caixotinho aqui ó galera, ó, tem um caixotinho aqui Vamos quebrar logo ele? Vamos quebrar logo ele, caraca, treze? Uma porrada que eu dei? Vinte e um? Caraca malandro, aí, é pra ficar bolado galera, é pra ficar bolado Vamos abrir logo isso aqui, que isso cara Trinta, olha isso, já viu os gordões aí galera, que isso Que roubo cara, que roubo mesmo, aí não, aí é Aí é pra ficar boladão cara Que isso cara, vamos ver o que tem aqui ó Opa, tem umas arminhas aqui, beleza Vamos ver esse outro aqui ó Opa, tá vindo zumbi galera, tá vindo zumbi Mata ele aí, beleza Vamos ver o que tem aqui galera, ó, minha tora de carvalho Plaquinha E agora galera, e agora Pega essa atadura aqui Vamos pegar essa seminária aqui, vamos pegar essa aqui Vamos pegar o que tem direito aqui, tá O que é nosso aqui a gente pega Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui, opa, show Uma glockzinha Uma glockzinha que eu vou fazer aqui galera Que essa arma aqui, eu já vou deixar Pelo menos o lança granada a gente não conseguiu Não destruiu né galera Quase que eu saí do mapa Lança granada não destruiu, tá Vamos lá Vamos botar 12 pra cá Vamos botar a glockzinha pra cá Beleza, tá bonito Recuperei uma tora só de De carvalho aqui hein galera Caraca tuba, tá foda pra tu manejar essa parada aqui Tô gravando pelo celular cara Aí o tubarão perdeu a prática Beleza, vamos ver aqui esse caixote aqui Ah não, não acredito que eu fui na árvore Puta merda Vamos ver Show 38 Ah meu Deus do céu Cara Aí É a prática aqui Caraca já pulou Ah Tá bugando essa porcaria aqui galera Tá bugando Daqui eu não quero nada Daqui eu não quero nada Vamos ver aqui ó Beleza, show Já tá vindo ali Já tá vindo os candangos ali Beleza Sapeca eles aí ó 47 aí galera 47 Tá maneiro Vai vir os gordões ali Vamos ver o que tem aqui Ah Tem uma tora de carvalho Eu vou pegar minha tora de carvalho Vou recuperar minha tora de carvalho Sapeca ele aí Sapeca ele aí Beleza, show Recuperar minha tora de carvalho O que que acontece aqui 47 Vamos ver 55 Aí sim Opa Show Tora de carvalho E agora galera Tora de carvalho Haha Tô recuperando Depois eu volto aqui Quando eu acabar a machadinha Eu volto aqui Galera Eu vou entrar ali Galera Eu vou entrar ali Vou tentar pegar aquelas paradas por lá Tá Vamos lá Vamos tentar pegar aquelas paradas por lá De repente alguma coisa boa pra cá E eu não sei Tá Pô cara As últimas duas invasões aí Cara Que fi porra Botou uns camarada Zoado hein cara Botou uns Umas bases zoadas Acho que é aqui ó Porra Aí quebra firma né Aí quebra firma Na moral Na moral Vamos ver aqui Vamos quebrar isso aqui ó Isso Vamos ver 64 Pega aí pra gente ver Ó Má história de carvalho Pega aqui O cupom verde galera Eu não vou pegar Não vou pegar cupom verde Beleza Vamos quebrar ali Ué O que é isso aqui É que é o que Ah porque não tem espaço Será Será Vamos quebrar esse Esse aqui não Esse aqui não Vamos quebrar esse aqui Vamos quebrar esse aqui Beleza Show 72 Galera 72 Vamos ver o que tem aqui Pra gente Ô Já melhorou Já melhorou Come aí Show Cartão Opa Pen drive galera Pen drive Vamos jogar essa parada pra cá Essa parada que a gente farma Tá Tá pra gente que farma Eu fiquei encafifado aqui galera Eu fiquei encafifado aqui Eu vou quebrar aqui cara Eu vou quebrar aqui pra gente ver E ela abre no Ó Agora sim eu pego esse caixote aqui Tem coisa nesse caixote cara Tem coisa Sapeca ele aí Show É moleque Quase que eu morri de bobeira aí galera Caraca Olha isso Gastei Uma arma E ela Pensei que tinha matado ele Eu não matei não Gastei uma arma Violenta aqui Aí ele Aqui ó galera Vamos ver Ah tá Vamos ver Hum Olha isso Plaquinha né galera Plaquinha Vou botar pra cá Beleza Vamos comer aqui ó Vamos comer aqui Show 100 Beleza Beleza Vamos ver aqui ó Plaquinha Beleza Plaquinha Tora de carvalho Tora de carvalho Ó Já tô recuperando ó Tá vendo aí galera 100 O safado Utilizou um montão minha Aqui Vamos quebrar aqui Vamos quebrar aqui Beleza Show 89 Aqui só madeira Sacanagem Vamos quebrar aqui ó 90 98 Galera 98 Vamos ver o que tem aqui ó Caraca Nada de Nada de bom galera Nada de bom Vamos lá Vamos ver aqui ó Aqui eu peguei aqui alguma coisa Vamos ver aqui ó Pendrive Tá galera Pendrive a gente vai pegar O que mais Vou comer aqui ó Vou comer aqui Vou jogar pra Porra Vamos jogar fora aqui galera Vamos jogar fora Esse aqui Esse aqui a gente pega Água a gente vai beber Vamos botar aqui no lugar Do cupom Beleza Vamos ver agora Aqui ó Aqui que são elas aqui Ih essa placa aqui A gente tem que levar Não tem jeito Vou botar aqui no lugar Desse aqui Desse machado Tá baleado E aqui galera E aqui ó Vamos ver o que tem aqui Pra gente aqui Tem a tora de carvalho ali Beleza Pá Não tem nada de bom Galera Não tem nada de bom Vamos voltar lá Pra gente ver se A gente conseguiu Alguma coisa ali Tá galera Vamos ver aqui ó Pra gente ver aqui Eu acho que não ficou Nada pra trás não Né galera Não ficou nada Pra trás de bom Ali não Rapaz Que base sem vergonha Porque fi Pelo amor de Deus Porra Tô dando a moral E pros raises aí Bolado E os caras vêm com A basezinha Mecretref Dessas aqui galera Aí não Aí quebra né Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Não Vamos ver aqui ó Não Vamos ver se aqui Também não Esse aqui galera Esse aqui Pô Essas armas Eu não vou levar não Essas armas fedorentas não Galera Eu vou levar só isso aqui mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui